Novidades para o próximo álbum pessoal, repleto de lindezas hein? Claro, vamos ter frodiceira, voltou hein? No precinho hein? Não para por aí não hein? Muitas novidades e variedades de cactos aí para colecionadores ou para iniciantes também tá? Eufóbia, obesas né? Tanto macho como fêmeas Gibifloras, bem estressadas aqui na estufa e bastante suculentas aí hein? No precinho, rosas do deserto, olha aí Cante, lindas, Glauca, bora para o vídeo Claro, vamos ter cactos aí a partir de R$2,50 né? Não, vai sair mais barato, porque se você pagar no Pix tem desconto de 5% Vou explicar agora para vocês Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí, mais um vídeo aqui no canal do SJ Plantas tá pessoal? Hoje o vídeo é atualização, trazendo novidades para vocês, reposições e cactos aí a partir de R$2,50 Meus amigos, quem é assinante lá do Instagram, você já pega o álbum com cupom de desconto tá? Claro, vai ter, mas ainda vai ter outro cupom da Black Friday hein tá? Lá para o dia 18, dia 21 vai sair o cupom lá no Instagram Então, segue a gente aí no Instagram Ó, esses aqui são as novidades tá? Tem mais de 300 espécies né? Só desses aqui ó, 180 coloridos tá? São únicos, identificação única, vai estar assim no site ó Ó, são todos de raiz própria tá? Olha aí, cactos encheitado aí ó, a partir de 35 Olha aí, eufóbia obesas de pote 7 Rainha do abismo tá? Todas as nossas vendas pessoal, é exclusivamente pelo site sjplantas.com.br tá? O link tá aí na tela, a gente envia para várias regiões do Brasil Fazemos sacolinhas, quem não é assinante, a sacolinha é válida para um mês tá? E quem é assinante lá né, que é mensalidade 7,90 Você pode cancelar a qualquer momento, sem custo algum A sacolinha é válida para dois meses né? Qual os benefícios Sérgio, de ser um assinante? Primeiro benefício pessoal, o vídeo que vocês estão vendo agora O pessoal dos assinantes já fizeram a compra Então, eu libero antes para os assinantes Por exemplo, esse cacto aqui, ele é único Ó, já em plena floração, que é um espetáculo né? Olha aí Então, o assinante, você já tem acesso ao site Ganha dois cupons de desconto né? Logo quando libera o site E quando faz a sobra, eu coloco o cupom de 30%, 35% Na Black Friday, eu acho que vai ser até maior Então, fique ligado aí no Instagram do sjplantas pessoal Tá? Para esse mês, muitas novidades Cantes aqui ó Eu também, além de revender, também sou colecionador Minha produção, faço muda por semente, germinação Esses aqui, eu ganhei de um produtor Aqui não tem essa pessoal Então, deixa o like Tá? Compartilha aí Tá? Se você tem interesse de ser assinante, deixa aqui nos comentários Vou deixar meu número aqui do Instagram Para você falar comigo, diretamente comigo Já tirar todas as suas dúvidas Trabalhamos com Cacos Desde pote 6 até cuia 21 Parafuso E bora ver essas novidades né pessoal? Chega de falar que eu já falei muito Bora para o vídeo Ó, para começar Vamos por essas lindezas aqui Mais conhecida como dedinho de ET pessoal Menos de 20 reais Se for pagar no Pix, mais barato ainda tá? Os valores vai estar certinho No site aí para vocês tá meus amigos? Olha lá Olha a minha produção lá embaixo Olha Olha aquela grauca pessoal Minha matriz Olha, cheia de muda na filha 21 Top né? Mais novidades? Segue a gente no Instagram aí ó SJPrantas tá? Ó, esses coloridos pessoal Menor preço que você já viu R$29,90 cada um no pote 7 Todos são de raiz própria tá? Detalhes Quem é assinante Vai sair bem mais barato Vai chegar a R$23,00 R$24,00 né? Se você for pagar no Pix também Quem não é assinante Vai ter o desconto de 5% Tá bom? Quem é de São Paulo Capital E frequenta o SEASA Pode retirar em mãos Você retirando em mãos comigo Você vai levar a plantada tá? Assim ó, desse jeito Agora pra envio Ela vai desenvasada Somente o cacto Com a raiz nua tá? Sem o substrato E sem o vazinho Pra não machucar tá? Todas essas plantas Tem garantia de 7 dias Contando a partir do momento Que você receber a planta tá pessoal? Não é a partir do momento que eu envio Quando você receber Vai abrir a caixinha lá Vai verificar se tá tudo ok tá? Qualquer um R$29,90 R$180,00 Unidades tá? O melhor Vai ter brinde Para os 30 primeiros pedidos Quem já fez compra comigo sabe Sempre os 20 Mas dessa vez não Vai ser os 30 primeiros pedidos Efetuados no site Vai ganhar brinde Meus amigos Isso Brinde de pote 7 Pote 9 Ou pote 11 Tem assinante Tem uns brindes especiais Claro Às vezes eu mando Até esses aqui de brinde Mando uns mais especiais Como o cacto arco-íris Que vamos ter também Já já vou chegar lá Vai ter falcara tigrina Truncata Corizato Que é bom que você já vai aprendendo O nome da suculenta Titanops calcário Esse aqui é o buluse Né? Potinho 7 Os dedinhos de ET Rayotia Zebrina Olha que top essa planta Show de bola, né? Já deixou aquele like maroto? Custa nada, pessoal Ainda você me ajuda Ajuda mais pessoas, tá? Quem tem dúvidas também De outros lugares Seasa Seafrolamba Dusgarden Onde eu divulgo Se inscreve aqui Ative as notificações, tá? Eu faço lives aqui De quintas-feiras A partir Das 22 horas No Seasa De São Paulo Capital, tá? Rainha do abismo No precinho, meus amigos, ó Potinho 11, ó Bem formadinha Top, né? Temos poucas unidades Tá vendo? Por isso que eu criei O grupo de assinantes Onde os assinantes Têm benefício Lobívias Vamos ter Flor laranja Laranja mesclado Rosa pink E a cor salmão Que todo mundo tá pedindo, né? E aqui os enxertados, ó A maioria aqui Tem uns de 29,90 Tem uns de 35 No álbum passado Tava 64 Agora eu consegui Diretamente com o produtor Então Vai sair a metade, pessoal 34,90 No Pix Vai sair mais barato ainda, tá? Detalhe Todas as nossas plantas Vão com identificação Quando você receber Pra saber Quem é quem Tá bom? Suco Reboot Vamos ter Acho que só Uma ou duas unidades, né? Cheio de muda Olha aí Flor de cera, pessoal Vai tá no precinho De cuia 21, tá? Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Olha isso Arroia compacta, né? Variegata Vamos ter cante Essas grandonas É minhas matrizes, né? Vamos ter lau De pote 14 14 e pote 9, tá? Pote 9 Tá no precinho Tá no precinho, hein, pessoal Já já vou mostrar pra vocês Matrizes aqui, ó De middle stigma Esse aqui É o cacto cobra Vocês conhecem? Olha aí Menos de 20 reais Cacto cobra Potinho 11, ó Bem grande Formado, ó Espia só Esse aqui É o ginocalício Quelliano, pessoal Tá? Olha aí Que top, né? Ó Tem um que tem umas cores Diferentes, né? Tem uns que é todo A maioria é branco, tá, pessoal? As cores vêm aleatórias, tá? Deixei a foto Da fru no site Tem uns que é todo branco Até o miolinho é branco Esse daqui já é mais rosadinho Tá? As térias, pessoal Temos as térias Potinho 9 Bem grandinho, ó Pouquíssimas unidades, tá? Potinho 6 A média aí 2,50 3 reais As téria cabuto Temos também Olha aí Cacto Toluca Paródia Essa paródia aqui Eu tenho de pote 11 E de cuia 18 Lá embaixo Dá uma olhada Olha o tamanho Dessas paródia magnífica Se não me engano Acho que tá 90 reais Mas vai sair mais barato No Pix, né? Tem desconto De 5% Olha a variedade aí Vamos por partes, tá? Rebootia Da fro laranja Vamos ter da fro laranja E da fro rosa Já, já vou chegar lá Essa aqui É uma frerla Desse espina, né? Bem cheia Tá? No mínimo aqui Vem 3 mudinhas Mas tem uns que tem bem mais Como vocês estão vendo Matucana Chileno Chileno, pessoal Esse é o chileno De pote 11 Metindo floração Tá? Vamos ter de pote 11 Pote 9 E pote 6 Tá? Três opções aí De valores aí Pra vocês Tá bom? Pessoal Quem tiver qualquer dúvida Não exalte, pessoal Me chame no WhatsApp Eu posso te ajudar Tá bom? Esse aqui é o Will de Sereus Ó, Cristatos Pouquíssimas unidades Tá vendo? Essa é importante De você ser assinante Tá bom? Assinantes Pessoal Só os cupons Que eu lanço E você receber o site Antecipado Antes do que todo mundo Já vale a pena Tá? Já vale o R$7,90 Porque um cupom Que eu lancei Pra esse mês 15% 15% já vai cobrir O seu R$7,90 Por exemplo Que faz uma comprinha De R$100 Você vai ter 15% De desconto Olha aí Vamos por partes Já já eu chego nas suculentas Amendoim amarelo Chegou um novo lote Olha aí Vaso 12 Tá? Ó Se você pesquisar Colocar aí Na pesquisa No site Do S.J. Planta Equinocereus Você vai ver A furação Desse cacto Pessoal Ele é bem raro Bem difícil É uma frô linda Ele parece Com a frô Do cacto bicolor Tá? Pouquíssimas unidades Como vocês estão vendo Tá? Olha aí Ó O Anistise Pequenininho Já dando floração Olha aí Potinho 6 Ótimo Pra quem pensa Em revender Pessoal Se você pagar No Pix Vai sair Menos de 3 reais Meus amigos Metilocactus Também Rabo de cão Olha aí Rabo de cão É Esse aqui É o rabo de cão Esse aqui É o metilocactus Eu vou ter Desse assim De pote 9 E de pote 12 Olha aqui Achei aqui Olha Rabo De gato Cristata Meus amigos Aqui a lobívia Da frô pink Né? Uma frôzinha rosa Já deixo com identificação E quando elas estão sem frô É tudo igual Né? Baldiano Meus amigos Olha isso Que cor linda Pessoal Olha Baldiano Da frô branca E da frô vermelha Show De bola Né pessoal Um show A parte Fala a verdade Que cacto lindo Meus amigos Olha Sabe o que é o problema Aqui? O Produtor De onde eu vou buscar Ele não separa Assim Pro cor da frô Ele separa tudo assim Tudo isso aqui É baldiano Então Quando eu coloco no site Às vezes O mais comum que vem É um vermelho Né? Branco É difícil Ver um baldiano branco Né? Então eu coloco A cor que mais sai Que é esse Mas possivelmente Pode vir esse Como tá aqui Então Já vai tá separado No site Tá? O branco Mais E o vermelho Tá? Que o mais comum Que eu mais vejo Por aqui É o vermelho Tá? Mas tá no precinho Também Tá? Se você não quiser Assim De potinho 11 Eu voltei De potinho 6 Ali, ó Dá uma olhada Vou chegar lá Vamos por etapas Olha Isso que é bom De cultivar aqui Ó Na estufa Né? Eu controlo A rega Né? Ó Eufóbias mamilares Top, hein? Coroa de frade É... O azureus Né? Voltei potinho 11 E potinho 7 Vou chegar lá Tá? Acompanha comigo Aí Fica comigo Olha aí Já deixa aqui Nos comentários Tá? Você tá começando A cultivar agora Você... Você cultiva mais Cacto Ou suculenta Ou cultiva os dois Já deixa aí Nos comentários Aí meus amigos Tá? É... Muita gente me pergunta Sobre orquídeas Sérgio Por que você não tá enviando Orquídeas Meu amigo Pessoal No momento Não tô enviando Mas o que eu faço? Eu ajudo As pessoas Que enviam Tá? Alguns box aí Que envia Eu ajudo vocês Deixo o telefone Deixo o contato Deixo o site Também Pra facilitar Vocês Meus seguidores Né? Tá? Quem me acompanha No Instagram Lá sabe, né? Lá é vídeos Todo santo dia Tem uns 4 a 5 vídeos Tá, pessoal? Essa aqui, ó É a Lubívia Da flor salmão A cor da flor Tá no site Aí pra vocês Tá, pessoal? E aqui a Rebootia Da flor pink, né? Flor rosa Olha aí Olha esses chilenos Aqui de potinho 6 Que gracinha, hein? Já tão tudo grandinhos, ó Já passou De um potinho 6, né? Boca sana Olha aí Potinho 7 Mamilares Potinho 6 Essa estapele aqui, né? Tapete persa De potinho 6 Estapele a híbrida Globo loto Tudo potinho 6 aí No precinho, pessoal A maioria aí Média 3 4 reais Alguns 2,50, tá? Ó Virando aqui Olha aí, ó Dá uma olhada Na variedade de plantas Cantes Tudo Vou chegar lá, tá? Rabo de macaco Também temos, meus amigos Olha aí Lindo, né? Bem peludos Para você que está assistindo Até agora aqui O vídeo Lá no fundo É uma rifa solidária Junto com aquele Que ele ali É o principal prêmio Um rabo de rato matriz Tá? Vou deixar o link Aqui Na descrição do vídeo Dá uma olhada com calma Ou lá nos meus stories Do Instagram SJPantas Vamos para o rabo de sereia Temos duas variações Tem um deste Aqui, ó Cilindão E temos aquele Verdinho ali Tá? Os preços Estão tudo certinho No site, tá? Porque tem desconto Então vai ter Uma variação de preço, né? Falha castanha Eu sei que está 20 reais No Pix Vai sair mais barato Baldiana aí Olha que lindo Que top, né pessoal? Olha Fala a verdade Ó Essa espécie de ginocalipse Eu tenho bastante variedade Esse aqui é o Sagriores O Baldiano Tem o Mesopotâmico E tem o Queliana ali Que eu mostrei para vocês Olha aí Olha isso Tem o Cubano Paródias Grandes Cacos aqui de Cuia 21 Em plena floração Isso aqui é uma variação, né? Isso aqui é o Spignasale Tá vendo? Com o tempo Ele vai virando cristata, né? Não são todos, tá? É algumas variações E ele pode virar Desse jeito aqui, ó Tipo um rabo de sereia Tá bom? E tem Mais enxertados aqui De potinho 11 Olha aí Olha o Cubano Que lindo Potinho 11 Rabo de raposa Né? Ó Esses aqui de potinho 12 Fraile aqui em frente Na floração Potinho 9 Bem grandona Cheia de sementes, ó E aqui É aqueles no precinho Pessoal O arco-íris Se você pagar no Pix Sai menos de 20 reais Tá? Menos de 20 reais Miriostigma também temos Temos o Miriostigma E o Cochiliense Que são parecidos, tá? Olha aí Se você gosta desse conteúdo Deixa seu like, pessoal Você não vai gastar nem 5 segundos Tá? Deixa o joinha Você tá ajudando um amigo Tá ajudando mais pessoas Encontrar suculentas no precinho Encontrar bastante promoção Pra quem me segue aqui Há bastante tempo Sabe Que além de eu vender Eu divulgo aonde vende Tá? Quem é assinante meu Vê lá onde eu tô Nas estufas Diretamente, né? Fala os preços Tiro todas as dúvidas Quem procura Fornecedor de suculentas Ou cactos Seja assinante Do Instagram Tenho certeza Que você vai Vai valer a pena Pra você Pagar aquele 7,90 Mensal Que você pode cancelar Qualquer momento Não tem taxa Não tem taxa de adesão Não tem nada E você vai encontrar Umas plantas assim No precinho Tá? Não é porque eu tenho site Eu ajudo Mas 3 sites aí Eu ajudo, pessoal Com fornecedores Ou com produtor direto Porque aí a planta Vai sair mais barata Pra você Faixa e pódio Orombense Pouquíssimas unidades Tá? Pena foração Teve umas que já Deu umas frosinhas Tá? Potinho 15 Cheia, né? Agave Olha aí Top, né? Meus amigos Paródio Tones aqui De potinho 6 Rosas do deserto Estão todas Com identificação Aqui Esse aqui Esse aqui é o branco Com rosa Branco com rosa E as jibifloras Aí, ó Bem estressadinhas, né? Olha as babalô Babalô Tá no precinho, hein, pessoal? Olha aí Outras mudinhas Você vê no pote, ó Picdona Ou rosecraw, né? Rubidona Que é a mesma planta Lau e lá no fundo Olha aí Esse aqui Tá na promoção, ó Se não me engano Acho que tá 14,90 Ou menos Sim, são plantas De extrema qualidade, tá, pessoal? Cante, ó Olha a cor dessa Dessa planta, pessoal Gruína intacta Tá vendo? Muito linda, né? Olha aí Lenopetron Aurícola Jade Variegata Letizia Letizia tá 14,90 Tem roli Lola Tapete persa Olha aí Que top, hein? Muitas variedades aí Pra vocês, meus amigos Orelha É, orelha de elefante Tá no precinho 20 reais Ó Gila Medusa, né? O pessoal Me pede bastante Essa medusa aqui Olha que linda Potinho 11 Por por soro Aqui De potinho 12 E eu tenho também De pote 9 Ó as lau As lau Pessoal No site Tá como pote 9 Tá? Mas aqui, ó Como vocês podem ver Estão tudo dentro De um pote 11 Eu coloco isso Eu coloco isso De acordo Do tamanho Da planta, né? Quem é Quem é meu seguidor Lá do Instagram Já sabe, né? Sempre falo isso aí Que transparência Em primeiro lugar Pra vocês, tá? Ó Olha essa mamilaria Balmira Deixa eu pegar Pra vocês verem Olha isso Vem no potinho 11 Mas no site Tá como pote 9 Tá? É de acordo Com o tamanho Da planta E vice-versa, né? Se tem uma planta Que tá muito grande No pote 9 No site Eu coloco como pote 11 É de acordo Do tamanho da planta Pra vocês Terem uma noção, né? Ó Esse aqui é da Ação Solidária, tá? Ó Quem quiser participar aí, ó Vai ocorrer A transmissão ao vivo Assim que zerar Todos os números Tá? São 12 prêmios No total Mais o rabo De rato ali Olha aí Mais cactos aqui Ó No precinho, ó Esse aqui, ó É o Ecnocereus Subnermis Lindo, por sinal Muito bonito esse cacto A floração dele É um espetáculo, né? Coripanta Matucana De uma passadinha rápida Aqui, pessoal É muitas coisas Pra vocês, ó Tem estapele Também, ó Pouquíssimas unidades No potinho 15 Carregada Ione Tabuliforme Olha aí É mais de 300 Variedades aí De plantas, tá? Ó Uma pequena estufa Aqui que eu tenho Aqui em São Paulo, tá? Eu não tenho loja física Muita gente se confunde, né? Porque eu divulgo nos boxes Pessoal pensa que eu tenho Loja física Mas não tenho Apenas compartilho Ajudo vocês Os produtores Os fornecedores Que deixam o telefone E autoriza Eu passo pra vocês Aqui é transparência, pessoal Tá bom? Espero que tenha gostado Do vídeo Das novidades Eu não consigo mostrar tudo Senão vai ficar um vídeo Muito longo, pessoal Tá bom? Ó Tem arco-íris, ó Tá vendo? Bonitos Uns tá mais rosado Outros não, tá? Faz parte Olha aí Isso aqui caiu até pedrinha De outro cacto Caiu aqui Ó Tá vendo? Já segue a gente aí Em todas as redes sociais Pessoal Muito obrigado Por assistir aqui Que Deus abençoe Cada um de vocês, tá? Que multipliquem Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau